Eu acho que aqui está começando outro vídeo, não tem problema. Vamos virar a página aqui da postila. Na verdade aqui eu vou mostrar o que foi feito aqui. Eu fiz riscos à vontade. Primeiro está o risco sem preencher, depois preenchido esse também, depois preenchido. Parece até que quando eu risquei este aqui, eu pensei numa figurinha, parece que é de mulher, por causa de sainha talvez, mas não, foi à vontade. É que dentro desses riscos eu achei uma figura, como esse pássaro. Vamos ler o que está escrito aqui. Para despertar sua criatividade, procure figuras nos riscos e preencha. Para encontrá-las, vire a folha em qualquer posição, tipo, pode virar para procurar. Vira em qualquer posição, até de ponta cabeça, que às vezes você acha uma figura de ponta cabeça. Vire a folha em qualquer posição. Alguns riscos oferecem bons desenhos, igual a esses dois. Em outros é difícil encontrar alguma coisa. Você não precisa persistir. Agora vamos para linhas retas em todas as direções. Vamos ler aqui. Tente muitos riscos retos de vários tamanhos para qualquer direção. Agora, a mão pode encostar suavemente no papel. Vamos virar aqui. Da esquerda para a direita, reto. Dá ao contrário. Eu posso tentar fazer do mesmo comprimento ou não. Esse pode passar. Outro pode ser curto. Todas as direções. Diagonal. Diagonal de baixo para cima. Diagonal de cima para baixo. Aqui eu estou procurando deixar paralelo. Mas não precisa. Vamos pensar no ponteiro do relógio. Em movimento. Pode tudo em desenho. Fiz esses riscos todos da direita para a esquerda. E esse da esquerda para a direita. Vamos ver quais aqui mais. Fiz diagonal inclinado nessa situação. Vamos fazer na outra situação. De cima. Não. De baixo para cima eu fiz. Uma curtinha. Outra bem mais comprida. Agora, de cima para baixo. Posso fazer. Pensar que aqui é uma linha reta. Estou fazendo setas descendo. Fica à vontade. Uma bem comprida agora. Para a memória que eu precisar de uma linha comprida. O contrário. Da direita para a esquerda. Feito riscos. Eu vou procurar fazer vários de mesmo comprimento. Parou aqui. Começa na mesma direção. Para aqui. Eu tenho uma linha imaginária aqui. E aqui também. É da minha imaginação. E estou tentando deixar a mesma distância. Um risco do outro. Eu disse mesmo. Eu disse mesmo comprimento. Imaginando uma linha aqui. E a outra linha aqui. Só imaginando. Quer ver? De cima para baixo. Diagonal. De baixo para cima. E a gente pode imaginar o que quiser. Curtinha. Um pouco mais comprida. Mais comprida. Mais comprida. E aí eu tenho uma linha imaginária aqui e aqui. Isso pode ser um chapéuzinho de um chinês. Pode como não precisa. É a vontade. Isso é para despertar a criatividade. Riscos. Tente. Tente riscos paralelos. De comprimentos iguais. Tá. E comprimento igual. Vamos para a próxima. Deixa eu ver aqui. Seis minutos. Vamos lá. Virando a página. Com riscos. E a cada novo risco, tente corrigir o desenho anterior. O risco anterior. Não use borracha. Não use borracha. Deixe os riscos errados no desenho. Mas reforce o melhor resultado. Então vamos fazer quadrados. Eu quero que o meu quadrado seja, pode ser desse tamanhinho, ó. Então é lógico, do tamanho daqui é o mesmo aqui. Desço. Fecho o quadrado. Um quadrado maior. Errou um pouco. Não liga. Segue. Estou falando de quadrado. O mesmo tamanho que tem daqui até aqui, eu quero para cá. Um pouquinho mais. Desce. Eu tenho um quadrado. Quando eu faço um quadrado que não é bom, meio torto, ele me ajuda a fazer o certo. Eu gostei dessa linha aqui, que parece que está mais certa, mas eu quero quadrado. Então eu trago mais para cá. Subo. Corrijo aqui. Dessa forma eu desenhei um quadrado. E reforço o que eu gostei. Deixo o errado aí. Vamos fazer círculos. Procuro fazer o círculo mais perfeito e levinho, vai. Mais ou menos um centímetro de diâmetro. Por aqui. Maior. O que tiver errado, a gente corta o bico errado. Trago um pouquinho para cá. Eu vou trazer esse para cá. Agora eu começo até a reforçar esse meu círculo. Eu ponho mais peso na mão. E dessa forma, a gente consegue desenhar um círculo bom. Em cima de um círculo errado no início, você chega num círculo bom que pode ser uma maçã. Ou não. Fazer um círculo bem errado. Agora eu quero corrigir essa coisa horrorosa. Tira esse bicão. Mantenho essa área daqui. Aqui assim eu vou manter. Daqui aqui eu vou manter. E pode riscar assim. Pequenos risquinhos leves. Estou ainda no redondo. E você vai admirando o que vai fazendo. E vai como quem vai apreciando o que a mão faz. E você consegue chegar a círculos. Círculos muito bons. Quer criar um cilindro? Alonga para lá. Para lá. Esse mesmo círculo arredondado que tem aqui. Faz aqui. Quer fazer de conta que está sobre uma mesa? Faz uma pequena sombra. Interessante para mim estar o redondo. Aqui é mais enegrecido. Esse aqui eu acho que aprendi no Senai. Depois vai ficando mais leve. Mais aberto. Aqui é bem fechadinho. Bem preto. E vai abrindo. Mais longe. Mais leve. E melhora isso. Olha para o desenho. E melhora o que você achar que deve melhorar. Pode até fazer uns risquinhos. com isso você fez uma coisa redonda. Quer parecer que tem um furo? Faz assim. E aqui a mesma coisa. Escurece aqui. Do mesmo jeito de cá. Escurece aqui. E aqui quase não aparece. E você tem um cilindro furado. Tá. Vamos ver o que eu tenho para dizer aqui. Toda vez que você estiver arriscando. Você olha para essa horizontal do caderno. Errei. Para a vertical do caderno. E para a horizontal. Tanto aqui embaixo. Quanto aqui em cima. Deixa eu ver o tempo de vídeo. Esse começou agora há pouco. Ele tem 12 minutos. 12 minutos. Vamos ver o que mais dá para fazer. Dessa apostila. Para quem já praticou quadrados aqui. Vamos para outra página. Vamos fazer mais quadrados. Vamos ver o que está escrito. Com riscos leves. Desenhe quadrados. E depois risque paralelas dentro deles. Lembre-se. Tente o melhor possível. Mas trabalhe depressa para desenhar bastante. E não se preocupe com errinhos. Vá em frente. Não use borracha. Então vamos lá. Opa. A gente faz quadrados. Eu estou sentado agora. Se não sair muito bom. Vocês vão entender. Estou sentado. Para mim. Ver se o quadrado está bom. Eu tenho que olhar. De cima. Certinho. Ele está. Menos na altura. E mais na largura. Vamos aumentar um pouquinho aqui. Vamos corrigir esse tortinho. Pode. Um quadrado. Outro quadrado. Estava com o braço assim. Não sai direito. Vamos pôr o braço para cá. E descer. Muda o braço. Vai para lá. O braço vem aqui. Desce. Mas também pode arriscar subir. Vamos fazer ao contrário sempre. Para ver como que é. De lá para cá. De baixo para cima. De baixo para cima. O mais fácil é. De cima para baixo. Da direita para a esquerda. É mais difícil. Mas você vai praticando. A mão vai ficando. Espetacular. Feito alguns quadrados. Você faz paralelas. Na horizontal. Eu diria vertical. Só que tem a hora. Que você pode vir aqui. Cruzar vertical. O Ness. Agora diagonal. A gente vai ficando confiante. E é como fazer um esporte. Você tem que aquecer primeiro. Diagonal. Quadrado. Nem que não ficar muito bom. Não se preocupe. Diagonal ou ao contrário. Eu vou me posicionar. Desse ponto para esse. E se tratando de um quadrado. Esse ângulo tem 90 graus. Aqui. Isso é 90 graus. Acho que todo mundo sabe. 90 graus. Quando você tem uma linha reta. Que metade seria 90 graus. E mais 90 do outro lado. 90 graus. Para você fazer uma linha reta. Até essa linha. Aqui. Esse aqui é 90 graus. Para você fazer uma linha reta. Você pode imaginar que tem mais 90 graus. 90. Graus é uma bolinha que a gente põe aqui. Então, desse ponto, seguindo e parando aqui. Nós temos 180 graus. São informações, informações, informações e informações. Então, estou fazendo diagonal aqui. Agora, cruza o diagonal. Metade de 45, de 90. Quanto é? É uma linha reta. Você tinha 90 aqui. Mas você quer metade. Metade desse ângulo. Então, é 45 graus. Bom. Então, voltando aqui nas diagonais. Procura sempre fazer a mesma distância. Uma linha da outra. E você está praticando a mão. Eu começo a me soltar. Nem que ficar matado. Mas o que vale é se soltar. Agora. Agora você. Só imagina o quadrado. E risque paralelas. Mas imaginando um quadrado. Que na verdade você não desenhou. Olha aqui. Vamos imaginar o quadrado. Eu vou imaginar que tem uma linha aqui. E a outra por aqui. Então, vamos lá. Riscar horizontais. Imaginando um quadrado. Quando eu achar que essa mesma medida está aqui. Eu paro. É agora. Parei. Horizontal. Vertical. Eu imaginei quadrado. Eu já estou um pouco torto aqui. Então, o risco pode sair torto. Deixa eu vir aqui na frente. Assim. Eu estou na frente agora. Já deu o quadrado. Já deu o quadrado. Imaginado. Imaginário. Eu imagino um quadrado. Só imagino. Para fazer. Fazer diagonais. Num sentido. E no outro. Imagina o quadrado. Já é hora de começar a encurtar. Um quadrado imaginário. Imaginário. Na outra posição. Capricha. Estou imaginando que tem uma linha aqui e a outra aqui. Mais pura imaginação. Eu saio da horizontal. Aqui tem uma horizontal imaginária. Desço até encontrar a vertical que é imaginária. E começa a diminuir. Faça isso bastante, gente. Não joga uma folha branca fora. Uma folhinha. Olha, eu gostei de ver o tremido. Vamos fazer um tremido. Eu gostei. É diagonal. Só que não é retinha. Ela é tremida. De propósito. A minha intenção é ensinar vocês. A criarem. Olha que bonitinho. Tremido. Fazer tremido cruzar agora. Olha, ficou bonito. Vamos cruzar isso com linha reta. Sempre imaginando um quadrado. Gente, eu estou na minha chácara. Pois a mesa na varanda. Não vou mostrar a varanda porque é inacabada ainda. E eu sou muito bagunceiro. Precisava fazer uma boa faxina. Não fiz. Então, vocês só vão ver. A mesa e o desenho. Mas eu tenho hoje, então, um ateliê na chácara. O que eu sonhava quando eu tinha ateliê em São Paulo. Eu tenho um ateliê na chácara que eu posso pintar. Desenhar. Na minha varanda. Ouvindo pássaros cantando. E criançada dos vizinhos. Vamos para a próxima informação. Que interessante, né? Você imaginou o quadrado e foi preenchendo. Eu vou ser mais ousado. Vamos imaginar um redondo. Nossa. E começar do nada. Espera aí. Eu vou começar do meio. Uhum. Não sou bobo. Ó. Eu vou imaginar um redondo. Mas já vou cruzar. Olha. Estou imaginando um redondo. Maior imaginação. Você não pode parar antes e nem passar. Calcula uma linha redonda aqui imaginária. Então, não pode ser do tamanho dessa aqui. Está aqui. O mesmo tamanho. Não. Ela é um pouquinho maior. Gente, eu tenho um redondo. Posso corrigir alguma coisa. De leve. Eu tenho um redondo imaginário. Está aí. Na apostila eu não tinha o redondo. Deixa eu ver o tempo. 23 minutos. Acho que dá para acabar essa última página. Faça linhas longas, compridas. Ó. Desenhe paralelas longas. Não use régua e nem borracha. Com atenção, tente bons desenhos. Não conseguindo, continue perseguindo quantidade para alcançar qualidade depois de um tempo. Então, linhas retas e compridas. Uma e paralelas. Minha mão está oscilando porque aqui é o final do caderno. Gente, eu fui forçado a... Forçado não. Acabou a bateria do meu smartphone e parou a gravação. Eu liguei agora na tomada para começar a carregar e está funcionando na tomada. É mais para dar uma satisfação sobre esta aula. Que parou de repente. E eu não posso continuar gravando porque está ligado na tomada. Então, aguardem as próximas aulas. Obrigado. 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 Obrigado.